Pra fechar o cast, a gente vai só pincelar sobre alguns assuntos que aconteceram quando a gente tava fora e acabamos não comentando, mas que possivelmente vocês teriam interesse em saber também o que a gente tem pra dizer, né? O primeiro deles é que aquele projeto da Superliga Europeia acabou voltando de alguma maneira. Os clubes aí... Os clubes não, na verdade, a empresa que tá fazendo o gerenciamento da Superliga anunciou um formato aí com três ligas, que seria Estrela, Ouro e Azul. Essas três ligas seriam 16 clubes em cada uma das primeiras e 32 clubes na terceira. Seriam um funcionamento mais ou menos semelhante ali de Champions, Europa League Conference, só que com subida e relaxamento entre essas ligas, né? E aí vários clubes e ligas começaram a já vir a público e dizer que não tem interesse na Superliga, que são contra e papapá. Mas o fato é que eles têm algumas ideias interessantes, né? Apesar de muita coisa poder ser criticada aí, eu acho que as duas ideias mais interessantes que eles têm são a de querer fazer uma liga que seja gratuita pros torcedores assistirem. Eles querem supostamente fazer um streaming onde as pessoas possam assistir de graça sem você ter que assinar a TNT Sports ou qualquer outro serviço pra poder assistir. Me parece uma jogada pra tentar vencer o público, né? Pra tentar ganhar o público pro lado deles. Até porque pra isso fazer sentido economicamente, a liga teria que ter se assistida por muito, 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 muito mais gente do que a Champions atualmente pra eles conseguirem deixar de perder esse valor por causa do... Deixar de perder esse valor de direitos de transmissão, né? Através de maiores patrocínios. Então eles fariam isso expondo a liga pra mais gente e, portanto, os patrocinadores pagariam mais pra anunciar. E aí eles fariam a grana deles, né? Creio que é mais ou menos por aí. E também outra parada bastante interessante desse formato da Superliga é que eles querem fazer um governança dos clubes. Ou seja, os próprios clubes tomarem decisões ali, o que não acontece na UEFA, né? Na UEFA, até existia eleição pra diretoria da UEFA e tal, tem uma questão lá. Mas os clubes não têm poder. Então, o Tottenham, por exemplo, o Atlético de Madrid, o Real Madrid, não tem uma pessoa lá dentro do conselho da UEFA. E no caso disso aqui, eles queriam fazer com que sim, os próprios clubes façam a gestão da parada assim como é na Premier League. O modelo da Premier League são que os 20 clubes da Premier League fazem, tomam as decisões coletivamente, né? Então seriam, acho que, dois pontos interessantes, apesar de que pode gerar mais elitismo aí no futebol. Porque, por exemplo, digamos que um Real Madrid classifica pra Superliga na primeira temporada e nunca mais vai deixar de participar, né? Porque ele teria que ser rebaixado pras outras ligas pra não participar. Ou seja, nunca mais precisaria se classificar através de mérito esportivo dentro da sua própria liga. É, eles, assim, é um projeto que já tá se arrastando há bastante tempo, né? Se eu não me engano, surgiu em 2021. E eles vêm tentando mudar a cara do projeto pra meio que tentar convencer a opinião popular, né? Porque lá atrás, quando surgiu, esses times fundadores aí iam ter vaga cativa, né? Nunca seriam rebaixados, era uma porcaria. Aí eles começaram a mudar isso. Só que, ainda assim, cara, é uma competição que tá longe de ser democrática, tá longe de respeitar a esportividade. Porque a partir do momento que esses times ricos, os mais poderosos, já começam na primeira divisão, enquanto que os outros, por exemplo, um clube mais pobre, ele teria... Vamos supor que o Girona, vai. O Girona tá fazendo uma temporada absurda. Nesse modelo da Superliga, pra ele chegar a jogar a principal divisão, ele levaria três anos, porque ele teria que chegar na divisão três, aí depois da divisão três pular pra dois e depois da dois pular pra um. Olha isso, cara. Olha isso. E assim, a gente sabe que clubes que têm um poder financeiro menor, quando eles fazem uma boa temporada, eles são esfacelados. Vêm os clubes mais ricos e tiram todos os seus melhores jogadores. E com poucas exceções, geralmente eles vão pra competição europeia e acabam tomando traulitada, né? Exatamente. Ou seja, nesse modelo da Superliga, só esses clubes ricos aí disputariam. Competiriam pelo título, pela primeira divisão. Os outros estariam fadados a ficarem pra sempre ali na terceira, na segunda. Então, pra mim, cara... Eu não sou do tipo de gente que fala que essa Superliga não pode existir. Pra mim, cara, surgimento de novas competições, eu tô sempre aberto a isso. Mas desse jeito, com esse modelo elitista, aí não, cara. Eu não apoio de jeito nenhum e acho que nesse modelo não vai dar certo. Porque assim, pra você fazer uma competição, você precisa de clubes. Ou vai ser uma competição inteira de Real Madrid e Barcelona. Ah, Real Madrid e Barcelona hoje. Aí daqui uma semana Real Madrid e Barcelona. Depois Barcelona e Real Madrid. Depois Real Madrid e Barcelona. Depois Barcelona e Real Madrid. Porra, vai ficar só isso? Então, se eles não mudarem esse modelo e conseguirem convencer os outros clubes, essa competição ela tá fadada a nunca existir. A princípio, hoje, só teria Real Madrid e Barcelona interessados. Mas assim, a gente tem que entender que é um negócio que envolve muito dinheiro por trás. E possivelmente, por trás, os bastidores devem ter conversa. Aí deve ter coisa que não vaza pra gente, né? Mas também ressaltando que o próprio projeto da Superliga inicial lá já fez a UEFA se mexer. É por isso que a Champions League tá mudando de formato. É por isso que a Champions League vai ter mais jogos agora. E vai ter uma previsão de 30% a mais de receita. Os caras vão ganhar 30% a mais de grana a partir da próxima temporada. Já é pra calar alguns clubes que estavam insatisfeitos com o formato da Champions. Pra dar mais dinheiro pra eles. E, portanto, a Superliga já teve um efeito aí na mudança do futebol europeu. Que foi essa mudança do formato da Champions, né? Veremos como é que será daqui pra frente. Mas, de fato, acho que esses dois pontos de governança dos clubes e de transmissão gratuita me parecem fantásticos. Mas, realmente, o restante, como o Yuri falou, é lamentável. E bastante elitista. Faria, assim, vamos botar claramente assim, né? Faria com que, por exemplo, toda Champions League praticamente vai ter Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern de Munique, PSG. Alguns times garantidos que nunca, nunca, em hipótese nenhuma, praticamente, não estariam disputando. Só se eles fossem rebaixados. Mas, como são 16 times, provavelmente os rebaixados, uma vez ou outra, seriam alguns times um pouco menos fortes, né? Nunca seriam Real Madrid da vida. Muito, muito dificilmente. Então, é como se eles tivessem falado, ah, vocês não gostaram daquela ideia que dava vaga cativa pra alguns clubes? Bom, a gente vai fazer de um formato que é por mérito. Ou seja, você pode ser rebaixado. Só que, na prática, meio que vai dar vaga cativa pros clubes também. Pra alguns, né? Acho que isso aí que é a coisa que mais incomoda. De qualquer maneira, é bom deixar claro que essa questão da Superliga toda veio à tona mais uma vez, porque uma corte europeia declarou que a UEFA não pode ter monopólio sobre as competições. E não pode punir clubes que desejem participar. Porque, no passado, teve aquela questão, lembra, Yuri? Ah, não, os clubes que falaram que vão participar da Superliga vão ser multados pela UEFA, não sei o que lá. E agora, a corte arbitral lá falou que não. Se o clube quiser participar, ele tem direito, porque a UEFA não tem direito de monopólio sobre competições. Se quiserem criar uma competição secundária, eles podem. Beleza? Então, foi isso que saiu numa decisão judicial que fez com que a Superliga voltasse novamente. Mas, assim, hoje parece que tá bem longe de acontecer. Bem, bem, bem longe. A UEFA conseguiu, com a mudança da Champions, trazer alguns clubes pro lado dela. Muitos clubes e ligas já publicamente negando a participação na Superliga. Então, tá bem difícil, mas não sejamos ingênuos. Não achem que não tem clubes conversando pra ver como é que seria, discutindo, fazendo projeções financeiras e tal. Não sejam ingênuos, né? Isso aqui é negócio, é business. Eu acho que os únicos times, assim, que eu acho bem difícil que participem um dia é o Bairro de Munique, porque é um clube que pensa... É um clube bem tradicionalista, né? Bem conservador. O PSG, porque o presidente do PSG, Nasser Oak Life, também é presidente da ECA, né? Que é a Associação, o Estatuto de Clubes Europeus. Sei lá como é que é a sigla, mas a sigla é SA, não sei o que dos clubes europeus, Associação dos Clubes Europeus, Estatuto dos Clubes Europeus, alguma coisa assim. E os times da Premier League. Porque os times da Premier League, se eu não me engano, lá na época que teve a primeira treta da Superliga, em 2021, alguns times da Premier League estavam fechados com a Superliga. Aí houve um revolto muito grande dos torcedores e aí esses clubes assinaram meio que um acordo de exclusividade com a Premier League. Então eles não podem fechar com outra competição, porque se fecharem eles vão ser banidos da Premier League. Então, pelo menos, a não ser que tenha uma mudança muito grande de cenário aí, caso essa competição um dia saia do papel, vai ser sem os times da Premier League. O que por si só já prejudica bastante o interesse do público, né? É, só deixando claro também que quando o assunto é Superliga, a gente não caiu naquela narrativa fácil de que, ah, o Real Madrid e o Barcelona são vilões, a UEFA é boazinha. Eu vejo tanta gente repetindo isso. Cara, pelo amor de Deus, tenta analisar os pontos de cada uma. Eu acho que a Superliga, no formato que eles divulgaram, é realmente podre mesmo. Mas tem pontos interessantes, tá? E se ela fosse gerida pelos próprios clubes, acho que é mais interessante do que a gente ter a UEFA mandando em tudo. Até porque a gente sabe que a UEFA não é a organização mais confiável aí. E também uma coisa, né? Veja de onde você tá recebendo as suas opiniões sobre isso. Porque, pô, pensa que eu e o Yuri aqui a gente comprou os direitos da Champions pelos próximos anos. Tu acha mesmo que a gente vai ficar falando mal da Champions League? A gente já não fala. A gente já não fala, não tendo direito nenhum. Mas tu acha mesmo que a gente vai elogiar alguma coisa da Superliga Europeia, se a gente tivesse os direitos da Champions de transmissão? Então, irmão, se a gente pegar os direitos de transmissão do Campeonato Escocês, vocês verão eu falando aqui de como a Scottish Premiership está prestes a desbancar a Premier League como principal campeonato da Britânia. Analisando cada detalhe do Aberdeen, do Hearts of Middellonia, sei lá o novo time lá. Do Power Rangers, do Celtic, desses times todos aí importantes. Ó, só pra complementar a informação, o National Oak Life é presidente da ECA, que é a Associação Europeia de Clubs. A sigla em inglês é European Clubs Association. Então, ele sendo presidente da ECA, é praticamente impossível que ele vá colocar o PSG em uma competição paralela. Então, vamos lá.